praia do mar grosso 29 de dezembro de 2018 a imagem é essa mais um boto provavelmente um filhote pelo tamanho alguns dias provavelmente já está morto está aqui na praia do mar grosso aqui em nossa cidade já perdi as contas de quantos foram mas fica mais um registro aí o pessoal já está vindo recolher pra fazer a necrópolis